Como é que é o nome dela? Joyce Ó a Joyce, você gosta dessa? Vermelha? Ou essa amarelinha? Agora ela vai vender Amarela, né? Então tá, Deus abençoe Amarela Senhor todos, nós estamos aqui Com mais uma ação do projeto missionário SOS em Ximburgo Nesse momento ancoramos aqui Na comunidade do Rio Cumprido Onde há sete famílias E nós estaremos deixando aqui Algumas cestas básicas Com item de primeira necessidade E também de higiene e saúde Aqui vivem algumas famílias No março desse rio E essa é mais uma ação nossa Que passou correndo esse povo No inverno que está bem presente Aqui na Amazônia A ação da Ameluz das Nações Essa é a grande importância Da gente pagar em dia Os carnês missionários Para poder atingir Essas comunidades tão carentes Que é que vocês estão vendo Continue pagando em dia seu carneiro Amazônia 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 A CIDADE NO BRASIL